Saúde e bem-estar com a Erson Vilela, fisioterapeuta da GVID. Você sabe respirar? Um ato tão trivial, que na maior parte do tempo nos passa despercebido, mas que ganhou muita notoriedade nesse último ano de pandemia, o ato de respirar. E por vezes nós negligenciamos um pouco a maneira como nós fazemos isso. Eu frequentemente vejo pessoas que adotam um padrão que pode lhe trazer algumas consequências, alguns sintomas futuramente. Quando nós respiramos, se você já percebeu como respira um bebezinho, pode olhar um bebezinho dormindo, ali deitado, você vai ver que o abdômen dele vai mexer bastante, não só a região do tórax. Então, esse é o padrão ideal para nós respirarmos. Quando nós não fazemos uma pressão excessiva na região do abdômen. Nesse último ano, que nós também tivemos que nos adaptar ao teletrabalho, adaptar o nosso ambiente a como nós devemos trabalhar, o nosso mobiliário, buscar a melhor postura para evitar algumas lesões, também podemos pensar em como respirar melhor. Nós temos o diafragma, que é o principal, nós que conhecemos, né? Então, a maioria das pessoas já associa a respiração logo ao diafragma, mas nós temos uma série de outros músculos que atuam auxiliando esse movimento. Então, nós temos vários músculos entre as costelas, nós temos inclusive músculos que saem até a região da cervical, que também auxiliam nesse movimento. E quando nós travamos essa região do nosso abdômen e respiramos apenas com essa região mais superior, enchendo apenas o peito e bloqueando o movimento do abdômen, nós vamos usar de maneira excessiva esses músculos, que alguns deles vão para essa região cervical. E é muito comum ter pessoas que adotam esse padrão e também sentem algum tipo de desconforto na região cervical. Então, eu sempre costumo orientar. Faça o teste. Coloque a mão no seu abdômen e veja se durante a respiração você movimenta essa região. Se você percebe que ela fica parada, que ela fica mais travada, como se você estivesse contraindo constantemente esse abdômen, então procure exercitar para que a sua mão mexa na medida que você vai respirando, até que você torne isso como um padrão, até que você torne isso como o natural, que é o natural. Então, com certeza, se você conseguir fazer isso, você vai ter um bom resultado, tanto na respiração, vai ter uma melhor oxigenação, vai conseguir encher melhor os pulmões, como vai ter também uma diminuição dessas consequências de um padrão errado de respiração.